É complicado, né? Oi, Stan, e o Punisher tá vindo aí. Hahaha, muito bom, Stan! Olha o Viraldo, brabo, entendeu? Não estoura, não estoura, não estoura! Não estoura, rapaz! Peguei! Caraca, quase que fui roubado! Tá, 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 from the cats on the roof, right? Polar que eu tô te vendo! Não dá, cara! É! Derreti! É! 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 Tá na rock, titã? Mavin tá aí daí Coloquei ele pra correr aí, tá? Aproveita Levei a fundadores do Mavin Oh, isso, eu matei a fundadores, morri mais matei a Lamborghini que ativou o bolo Tô voltando lá pra briga Seu lixo! Morre de graça! Ah, tô desvendo aqui, só um pouquinho Seu lixo! Morre de graça! Skyshark de tanque ali pesando Ó, gigabyte baratinho aqui, T2, T2 Vai morrer? Vai morrer! Ó, desgraça! O O G Rider e o nome é Yip 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 Don't give Yip lip With a flick of the wrist He can send you flying while you're doomed But you flip Hop to your guns Yip always has equipped To steal your benzene till you ain't got zip He's closing in and he just won't quick You gotta get away and you gotta do it quick Morre de graça! Não era, Ethan, não era O G Rider e o nome é Yip Papai chegou É tudo que tá incomodado o cara que quer? Não, não corre, Ethan, não corre, não corre Mais évimento My eyes Don't give Yip lip With a flick of the wrist Peguei, peguei Kadle Pegai, Dan Asano 3 We've liked all the cameras Talk with your guns Yip Always has equipped To steal your benzene! Til you Ain't got zip He's closing in and he just won't quick You gotta get away And you gotta do it quick You have to stay Market But you can't slip The O G Rider And his name is Yip Yep Fuzila! 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 Não vai se criar aqui não essa porcaria! Vaza daqui! É que nem barata! Tem que pegar o chinelo e bater! É que nem barata! É que nem barata! Aí ó! Aeras! Vai achar o que fazer! Ah, doido! Oh Gibbs, mas eu te entendo! O que tu fala? Agora vai comprar a arma! Tu fica com raiva! Vai ter que investir pra matar aquele cara em cima! Não, vai! Vai ter mudança essa semana aqui! Oi mãe! Vamos matar todo mundo aqui! Tô brigando, tô brigando! Tô brigando, tô brigando! Tô brigando! Tô brigando! Matei! Matei! Matei, mas vou morrer! Tem que pouca vida! Direito, central. Space Spirit morto, Space Spirit morto, Firefly Bloodhunter, Bloodhunter morto, levei um, são dois, covardes, vem sozinha e vem. Caraca, caraca, eu joguei muito, vou ter que limpar isso aqui. Batei os dois, morreu pro terceiro, que pena, caramba. Ó o Mavis saindo aqui também. Ó a guerra, pessoal, o que que é guerra é gente que não usa direito, tá todo direito. Deve ter muita grana aqui. Ó o Mavis vendido, vou focar no Mavis também. Nave morto. Atrás de mim. Ó, ó o vacilão aí, ó, querendo chamar a atenção. Mata ele errado. Morre o vacilão. Porras, mata ele que entrega. Lá tem. Não, não é pra ti, pai Dev, é pro outro aqui que tá carinho. Morre isso, morre mesmo. Ó, ó. Eu vou pra cá no caso do monstro. Ó. É ae. É ae. É ae. É ae. É ae. É ae. Esmata, esmata! Esmata, esmata! Muito bom!